O cartaz é sempre um cartaz e vai haver sempre gente que gosta e gente que não gosta. Como disse a senhora doutora Maria José Guerreiro e é verdade. No entanto, louvo duas coisas fundamentais. Louvo a iniciativa dos concursos, porque um concurso é um concurso. Se se encomendar um cartaz ou dois, não temos uma riqueza de 80, que se movimenta ou que se trabalhe. Segundo, este cartaz está muito bonito, singelo, as coisas simples, muitas vezes não precisam ter muita tinta, muita cor, precisam de ser simples e objetivos, estão elementos ali fundamentais, adoro o lettering, a menina é muito bonita, tem uma costela do alto minho e portanto gostei, gosto, jamais diria que não gosto, mas gosto menos sentidamente. Com uma particularidade, já agora que eu sou muito perspicaz, o desenho, o esboço da Igreja da Senhora da Agonia, tem as cores de viana, tem o preto e amarelo, que eu me orgulho também de utilizar. Um pormenor muito importante, gosto muito deste boneco, foi uma iniciativa também do Rui, somos todos rumaria, mas o boneco particularmente está muito bonito, estou encantado com isto, gosto. Preparado para a rumaria da Senhora da Agonia, como é que foi receber a notícia para Presidente da Comissão de Ordem? Bem, o preparado, estou sempre, porque a rumaria, quando chegámos lá, não é hipótese, é aquilo, é aquela adrenalina, este ano vou ter que estar mais. O receber o convite foi muito complicado, porque em termos emocionais eu não estava a contar, como é coisa daquelas, foi completamente inesperado e foi uma honra, uma honra muito grande, é uma alegria incontrolável, um gosto e cada vez que falo embarga-se uma voz. Portanto, obrigado aos vianenses, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara e obrigado à Viana Festas, porque, no fim, são as pessoas que fazem a festa, que trabalham, e parabéns a todos os vianenses. Vamos ter Augusto Canário, durante os dias da rumaria, a intercalar, digamos, quer o programa das festas, quer os espetáculos do Augusto Canário? Sim, vamos, eu tenho que conceder todos os dias, começo as festas no dia 17 a tocar na Senhora da Agonia, mas depois prometo uma presença, com exceção das noites, todos os dias na festa. Uma mensagem, então, já agora a todos aqueles que possam acompanhar também esta audição. Venham todos a Viana, com um sentido profundo, quem cá vem e fica porque ama a maior rumaria do mundo.